Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Jura C.J. na área com mais um vídeo para vocês E deixa o like e subscreva-se no canal E bora lá, bora lá 500 likes neste vídeo aqui Que terá para fortalecer demais Então vamos ver o vídeo aqui O dia que o soldado brasileiro enfrentou 20 soldados alemães A gente viu a história sobre os 3 heróis brasileiros Tipo, há meses atrás Quem ainda não viu a reação está por aí Já vi minha história da Feb Tipo, os 25 mil homens Os 25 soldados brasileiros foram mandados para a Itália Para ajudar a combater a Segunda Guerra Mundial Então, nesse tempo de guerra e tudo mais Aconteceu várias histórias E Felipe Dideus do canal Vamos Falar de História Ele tem contado várias histórias dos soldados brasileiros O que aconteceu em alguns tempos de guerra Então, sem exceção, neste vídeo aqui Vamos falar sobre o dia que o soldado brasileiro enfrentou 200 soldados alemães Na época, né? Então Deixa aqui o like e subscreva-se no canal Se não assina as notificações para não perder vídeos Aqui no canal do TJ, ok? Siga o canal do Felipe E vou deixar o link na direção do vídeo Ele acaba de bater 550 mil inscritos no YouTube Então, meus irmãos, parabéns aí Quase um milhão Esse ano, se Deus quiser, o Mano chega a um milhão, ok? Então, fortalece também o Mano aqui a chegar a 30 mil inscritos Falta pouco, então, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá Tem o link da minha vaquinha, que se me ajudar Link na edição do vídeo Todos os links na edição do vídeo Se quiser, seja membro Seja membro, seja membro, ok? Então, 3, 2, 1, bora lá ver essa história do soldado alemão E foi tudo Aliás, soldado brasileiro que enfrentou 200 soldados alemães Bora lá Sejam todos muito bem-vindos Hoje você vai conhecer a incrível história Do brasileiro que enfrentou sozinho quase 200 soldados alemães Em 1944, na Itália O vídeo de hoje é mais uma história incrível Dos nossos bravos soldados da Força Expedicionária Brasileira Não se esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo Pois essa é a melhor forma de ajudar o trabalho que desenvolvam aqui na plataforma Não se esqueça também de se inscrever no canal Ativar o sininho da notificação E compartilhar os vídeos com seus amigos, amigas, familiares Não deixe de compartilhar os vídeos de história Dos nossos bravos soldados da Força Expedicionária Brasileira Pois essa também é uma grande forma de dar voz A nossa incrível história militar durante a Segunda Guerra Mundial Você compartilhando os vídeos sobre a FEB Você vai estar homenageando e honrando os nossos soldados Que lutaram durante a maior guerra da história da humanidade Foi em 1944 quando os primeiros soldados brasileiros desembarcaram nos campos de batalha da Itália Muitos jamais se tornaram para casa Já se passaram 75 anos A história da Força Expedicionária Brasileira ainda é bem desconhecida e desvalorizada no Brasil Muita gente não reconhece o que os pracinhas da FEB fizeram Muitos brasileiros não sabem da história do que aconteceu com eles Isso é realmente muito triste A história deveria ser cantada aos quatro ventos A história da Itália que o pessoal reconhecer ter o reconhecimento devido pelo que eles fizeram Porque foram mais de 25 mil homens 25 mil homens Acho que é quase um país inteiro ou uma cidade inteira Que o Brasil sacrificou para poder defender a sua soberania Defender um outro país e tudo mais Então deveria ter um reconhecimento Até a Itália reconhece o que os pracinhas fizeram para a Itália Então isso é bem legal É tentável que a história dos nossos bravos soldados brasileiros Seja mais reconhecida pelos estrangeiros Os nossos soldados enfrentaram não só adversidades logísticas e bélicas Mas enfrentaram também a desconfiança tanto por parte dos soldados inimigos Quanto por parte dos soldados aliados Afinal de contas, quem eram aqueles soldados negros, brancos, pardos, todos juntos Lutando em uma única tropa Sabe como os soldados alemães distinguiam os soldados brasileiros dos demais soldados aliados? Muito simples As tropas brasileiras eram as únicas que tinham negros e brancos lutando lado a lado A discriminação racial era presente tanto nos inimigos Quanto nas tropas aliadas britânicas, francesas, americanas Somente os brasileiros não tinham essa questão racial De branco lutar em uma tropa e negro lutar em outra Todos os brasileiros lutaram juntos, lado a lado Era dessa forma que os soldados alemães sabiam distinguir Quando estavam enfrentando tropas de brasileiros e tropas de aliados Os nossos bravos soldados Os Estados Unidos também teve muito disso, a tropa está dividida entre negros e brancos Isso foi bem estranho, então um dos anos foi bem assim Até na Africa do Sul, para quem não sabe, tinha muitos da parteide Até hoje tem um lugar que tinha porta para branco Tem uma porta para negro Até hoje esse lugar existe É tipo um mar, aquele lugar não foi destruído para a gente se lembrar do que a gente fez do passado Então eu já vi uma matéria antigamente, faz anos, né? Sobre isso, que alguém foi para lá e mostrou o lugar que tinha entrada para branco E tinha uma entrada para negro e ninguém usava a entrada do outro Eu não sei, todo mundo usava, isso é triste, tipo, triste, 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 triste Ainda bem que a gente evoluiu, a gente soube reconhecer um ao outro Que a gente somos iguais O que muda é a cor, né? A cor da pele Abrindo a minha pele, vou encontrar tudo o que um branco tem Vou encontrar osso, veias, de sangue Simples assim Então não muda nada dizer que eu tenho osso meio Que todo mundo tem sangue vermelho, tá ligado? Então a gente vê de um único criador que é Deus Então a nossa razão pela qual da gente ter uma diferença Dizer não, aquele branco, aquele negro E cada um ter privilégios, privilégios diferentes, né? Embora que existe até hoje, tem pessoas que têm esse pensamento Mas são pessoas com demência mental, não é isso? Então nas antigas, os soldados eram divididos por isso, racial Isso foi triste, é triste, triste E tem pessoas que lutaram pra que isso ocorre, pra que hoje seja diferente Todos os soldados, todo mundo seja visto por igual, branco ou negro Todo mundo esteja convivendo em um único lugar Isso mostra que a gente soube evoluir como pessoas, tá ligado? Enfrentaram a desconfiança no início da Segunda Guerra Mundial Mas no final, foram aplaudidos Marcílio nasceu no estado de São Paulo no ano de 1917 25 anos depois, em 1942, foi convocado pelas Forças Armadas Brasileiras A se apresentar no quartel do 3º e 4º Regimento de Infantaria da capital paulista Posteriormente, foi enviado para o 6º Regimento de Infantaria, ser enviado em Caçapava Dois anos depois, em 1944 Marcílio foi enviado para o Rio de Janeiro, onde passou por treinamentos militares Os primeiros soldados brasileiros já se preparavam para embarcar rumo à Europa Em julho de 1944, Marcílio embarcou rumo à Itália Seu batismo de fogo ocorreu em São Martinho, em Toscana Os nossos soldados da Força Expedicionária Brasileira Foram essenciais para a campanha dos aliados nos campos de batalha da Itália Durante a Segunda Guerra Mundial Os nossos soldados mostraram muitas e muitas vezes coragem e bravura frente ao inimigo O cabo Marcílio Luiz Pinto foi um desses bravos soldados brasileiros No dia 8 de novembro de 1944, Marcílio, juntamente com sua tropa Estava realizando uma patrulha noturna de reconhecimento nas proximidades do Monte Torre de Nerone Na Itália Você consegue imaginar como é andar à noite em uma cidade destruída Cheia de atiradores de elite e inimigos prontos para te matar? Imagina aquela sensação de que você está sendo observado? Imagina aquela sensação de que a qualquer momento você pode levar um tiro na nuca Nessa noite do dia 8 de novembro de 1944 A tropa de patrulhamento acabou batendo de frente com uma fortificação alemã formada por quase 200 soldados inimigos Aí meus amigos, começou a festa Era tiro pra lá, tiro pra cá, bomba pra lá, porrada e bomba Barulheira, gritaria, gente correndo Começou a festa Dos brasileiros, realmente eu não sei Enquanto estava toda aquela gritaria, todo aquele apavoramento Toda aquela questão de tiro, porrada e bomba Os soldados aliados mais recuados O nosso amigo soldado brasileiro Marcílio Pinto Simplesmente pegou um fuzil, meteu o louco e avançou em direção à fortificação Onde tinham 200 soldados alemães Aí você para e pensa, pronto Fudeu tudo, soldado morreu Meteu o louco, foi de frente com a fortificação Morreu Mas nunca, nunca subestime um soldado brasileiro O soldado brasileiro avançou rumo à fortificação Fez com que os inimigos alemães que não estavam entendendo nada recuassem Causou baixa na tropa alemã E não para por aí não Marcílio Pinto ainda fez É bem difícil É difícil E fica bem Fica assim Eu sei que tá de Juliette, mas fica bem desgraçado Depois é bem difícil, tá vendo, porque na época o armamento não era tão engenhoso como agora, né Não existia aquelas metralhadoras que existe agora Aquelas armas automáticas como existia agora Era bem difícil naquela época Era tipo, algumas, e aquelas armas antigamente era tipo Bem, aquela das antigas, então imagina o feito que o cara fez, mano E se eu pensar nessa perspectiva aqui A arma que ele usou não é tão avançada como agora E que existem pessoas atualmente que não conseguiu repetir o que ele fez, tá vendo, né Então, com todas as condições que tem agora E não, o cara foi bem corajoso, né É, reféns, né Capturou os soldados alemães E abriu passagem para que os demais aliados lá atrás Que ficaram mais recuados Pudessem chegar e capturar os demais inimigos Os demais equipamentos Mélicos alemães que estavam naquela fortificação Ou seja, Marcílio Pinto sozinho Enfrentou quase 200 soldados alemães E uma fortificação alemã O cara era bravo Aí você deve estar se perguntando Nossa, Felipe de Deus Essa história realmente aconteceu? Não é algo muito fantasioso? Não é um conto de guerra? Não, não é Isso realmente aconteceu Tanto que esse grande ato de bravura e coragem Do soldado brasileiro Marcílio Pinto Foi reconhecido pelo general do 5º exército norte-americano Mark Clark Que concedeu a Marcílio Pinto Uma das maiores honrarias a um estrangeiro A Estrela de Prata Pela sua bravura e coragem O general do 5º exército norte-americano Mark Clark Fez questão de ele próprio E colocar a medalha A Estrela de Prata No peito Do bravo soldado brasileiro Marcílio Pinto E é assim Que acaba a história Do bravo soldado brasileiro Que enfrentou quase 200 soldados alemães Durante a Segunda Guerra Mundial Galera Fiquem com Deus E nos vemos muito em breve Aqui mesmo No Youtube No canal Vamos falar de história Que arrepiou a história Aí mano Tipo Arrepiou legal mano Que feito Que feito Mano Nem atualmente Com todos os equipamentos Que existem no mundo Nem a meter esse louco mano Não meter esse louco O cara meteu o louco E ainda ficou pra história Que isso mano Mas se bem que Atitudes ousadas Trazem histórias ousadas né Então Ninguém Ninguém Fez história Debaixo da mesa Ou debaixo da cama Tá ligado Então A gente tem que dar a cara Pra levar um tapa na cara Pra ouvir a gente fazer a história Então é o que basicamente Os soldados brasileiros fazem Não ficam debaixo da cama Eles Dão a cara E fazem a história Então Essa foi mais uma história Cerca do Exército Brasileiro Se gostou Deixa o like Subscreva-se no canal Se não se me dê notificações Para não perder vídeo Aqui no canal Até já tornarei com mais um vídeo Até a próxima Ok